Vou fazer um vídeo hoje, limpando esse óculos com pasta de dente. Não fiz ainda. Olha como que tá. Aranhado e sujo, ó. Eu vou fazer. Se não funcionar, eu vou mostrar e vou falar que não funciona. Porque eu acredito que é do jeito que ele tá. Vou tentar pra ver se melhora, que tá complicado. Ó, pegar a pasta. Não vai precisar de papel toalha ou até mesmo você tiver uma flanelinha, se não. Mas pra você primeiro passar, é melhor o papel toalha ou até mesmo o papel indiênico, ó. Vou colocar a pasta. Aqui. Aqui. Vou colocar um pouquinho por dentro também. Vamos. Ó. Começar, ó. Vamos espalhar primeiro, espalhar com o dedo. Aqui também. Espalhar com o dedo. Primeiro espalhando. Agora vamos. Dá uma. Se funciona mesmo. Se limpa mesmo, como falo. Você viu como que tá. Ó. Já vou mostrando, ó. Parece que já tá limpa. Parece. Que está limpando um pouco. Ó. 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 Ele esqueci de limpa um pouco, ó. Pra um vez. Vou pegar a outra parte do papel. Ó. 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 Vamos ver se vai limpar. Vamos ver. Vamos dobrar. Ó. Gente, olha. Tá limpando. Tava demais. Vamos passar mais. Tô falando sério. O que eu tinha passado, não. Ó. Vou tentar uma posição pra mostrar melhor. Ó. Passar agora mais um pouco nesse aqui. O papel. Olha. Olha agora. Olha. Esse aqui. Agora eu vou lavar. E te ver. Deixa eu ver antes de lavar. Queria? Deixa eu ver se eu consigo mostrar uma posição melhor. Ó. Tava mais embaçado. Ó. Agora, ó. Como é que tá melhorando? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Agora eu vou lavar. Ó. Trouxe molhado. Lavei. Agora eu vou secar com papel higiênico. Tá molhado. Vamos ver. Vamos ver se vai dar. Vai melhorar. Tava muito sujo e arranhado. Vamos ver. Vamos ver se tá. Ó. Tem uma melhorada. Olha. Segura aí. Eu acho que melhorou. Quinta. Quinta. Se quer. Tá vendo? Tava bem mais, ó. Aqui. Tentando ver uma posição pra você conseguir ver. Ó. Viu? Aqui entrou até um pouquinho de caixa aqui dentro. Eu acho que melhorou bem. Pra mim, tinha feito mesmo. Tô falando a verdade, ó. Melhorou bem. Vem, ó. Dá mais um pouquinho pra você conseguir ver. Ó. Pra mim, melhorou. Tava muito. Muito mesmo. O que eu posso fazer, espero que dê certo. Melhorou o seu também. Obrigada por assistir esse vídeo até o fim. Até o próximo vídeo. Compartilhe, dê seu joinha e se inscreva no canal. No meu, eu achei que funcionou. Obrigada por assistir. Que Deus te abençoe. E aí E aí